Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. João era primo de Jesus, concebido de modo tardio por Zacarias e Isabel, ambos descendentes de famílias sacerdotais. Seu nascimento é colocado cerca de seis meses antes daquele de Cristo, segundo o episódio evangélico da visita de Maria a Isabel. Por outro lado, a data da sua morte, ocorrida entre os anos 31 e 32, remonta à dedicação de uma pequena basílica no século V, no lugar do seu sepulcro em Sebaste, na Samaria. De fato, parece que naquele dia tinha sido encontrada a sua cabeça, que o Papa Inocêncio II transladou para Roma, na igreja de São Silvestre, em Capite. A celebração do martírio de São João, Batista, tem origens antigas. Seu culto já existia na França, no século V, e em Roma, no século seguinte. E imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, foi à prisão e cortou a cabeça de João. Depois, levou a cabeça num prato, deu à moça e esta a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram, levaram o cadáver e o sepultaram. Marcos capítulo 6, versículo 27 e 29. Motivo do martírio de São João Batista A causa principal do martírio foi uma mulher, Herodíades, atual esposa de Herodes Antipas. Ex-esposa de seu irmão de criação, João foi preso por ter denunciado este casamento ilegal. Durante a festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodíades, Salomé, dançou em homenagem ao rei, que era fascinado por ela. Se ela dançasse, ele lhe permitiria pedir o que quisesse, até mesmo a metade de seu reino. Depois de consultar a mãe, ela pediu a cabeça de João Batista. Herodes não queria aceitar, mas não pôde recusar, porque lhe havia prometido. O rei Herodes, que acreditava que João era um profeta, gostava de ouvi-lo, e até o protegia, apesar de mantê-lo na prisão. Estava indeciso porque João o repreendeu pelo seu pecado de edutério. Por meio do profeta, Herodes ouvia a voz de Deus que lhe dizia para mudar de vida, mas não conseguia. O rei era corrupto, e onde há corrupção, é muito difícil mudar. Era um homem corrupto porque procurava manter equilíbrio diplomático entre a sua vida de adúltero, também repleta de tantas injustiças que praticava, e a consciência da santidade do profeta, que estava diante de si. Ele não conseguia desatar este nó. Herodíades era a esposa do irmão de criação do rei, que Herodes matou para se casar com ela. O Evangelho diz apenas que ela odiava João, porque ele falava claro. Sabemos que o ódio é capaz de tudo, comenta Francisco, e tem uma grande força. O ódio é o respiro de Satanás. Sabemos que ele não sabe amar, não pode amar. Seu amor é o ódio. Aquela mulher era possuída pelo espírito satânico do ódio, que tudo destrói. O rei disse a Salomé, darei tudo o que você quiser, como Satanás. Salomé é o terceiro personagem. Para o Papa Francisco, é a filha de Herodíades. Salomé, a bailarina vaidosa que dançava muito bem. Agradava aos convidados e, sobretudo, ao rei. Herodes, tão entusiasmado, prometeu à jovem que lhe daria tudo o que quisesse, usando as mesmas palavras que Satanás utilizou para tentar Jesus. Tudo isso lhe darei, todo o meu reino, se me adorar. Mas Herodes não sabia disso. João Batista, o Santo Atrás desses personagens, agia Satanás, semeador do ódio, na mulher. Semeador de vaidade na moça. Semeador de corrupção no reino. E o maior homem, nascido de mulher, acabou sozinho, em uma cela escura da prisão, por capricho de uma bailarina vaidosa, do ódio de uma mulher diabólica e da corrupção de um rei indeciso. O Batista morreu como um mártir. Não um mártir da fé, porque não lhe pediram para negá-la, mas um mártir da verdade. Ele era um homem justo e santo. Condenado à morte por sua liberdade de expressão e fidelidade ao seu mandato. João foi um mártir que sempre deixou espaço na sua vida, cada vez mais, para dar lugar ao Messias. O maior homem, nascido de mulher, acabou assim. Porém, João já sabia que acabaria assim e se aniquilou. Ele deve crescer e eu diminuí. E o Papa acrescentou. Diminuiu-se a ponto de morrer. João mostrou Jesus aos primeiros discípulos, indicando-o como a luz do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, ele morreu lentamente, na obscuridade daquela cela, na prisão. A vida só terá valor na entrega de si mesmo. Doá-la com amor e na verdade. Doá-la aos outros, todos os dias, na família. Doá-la sempre. Se alguém tomar posse da vida e guardá-la só para si, como rei em sua corrupção, a mulher possuída pelo ódio, a moça vaidosa, adolescente inconsciente. A vida morre, acaba, murchando e não serve para nada. Homilia do Papa Francisco, na Casa Santa Marta, no Vaticano, no dia 8 de fevereiro de 2019. João Batista é um dos únicos santos que celebra o nascimento e a morte. Geralmente, a igreja celebra a morte dos santos, porque a morte é a passagem, é a Páscoa, é a entrada na vida eterna. Mas João Batista, pelo seu significado e pela sua missão em relação a Cristo, Deus e Senhor, assim também como Nossa Senhora, em relação ao seu Filho, Jesus Cristo, Deus e Senhor, celebramos o nascimento e a morte. Rezemos, para que, como São João Batista, sejamos fiéis à nossa vocação e à nossa missão. Ó Deus, quisestes que São João Batista fosse o precursor do nascimento e da morte do vosso Filho. Como ele tombou, na luta pela justiça e a verdade, fazei-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João Batista, rogai por nós.